E aí, ser humaninhas e aí, ser humaninhos, como é que vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Caeta, começando mais um vídeo aqui pro canal, e o vídeo de hoje já é um vlog de gravações de O Rico vs Pobre. Esse vídeo já vai ter saído aqui no canal, com certeza, então o link tá aqui nos cards pra vocês ir assistirem. Vão lá assistir primeiro o vídeo do Rico vs Pobre, depois vocês voltem aqui pra esse, ok? Então se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, que é muito importante, é me inscrever no canal. De me seguir lá no Instagram, que é arroba ser humaninha2. Então é isso, gente, vamos parar de falar e vamos conferir o vídeo. E, gente, eu cheguei já faz tempo na escola, cheguei, era meio de pouco, ainda tô de fardo. Mas, enfim, gente, tá muito corrida aqui, nós temos que sair agora de duas horas. E, gente, agora já é 1h37 e eu tenho que cuidar pra esperar a minha amiga chegar. Depois nós passamos na casa da outra minha amiga pra nós ir pro mercado gravar. Gente, tá uma bagunça aqui. Ó, eu tava organizando aqui as coisas. Aqui, gente, eu vou pro mercado, mas eu levo o lanche. Porque, gente, eu vivo com fome, né? Eu já tenho que andar preparada, eu já levo o meu lanchinho. Aí é isso, gente. Gente, ignore. Eu tô toda cagada. Minha sobrancelha tá horrorosa. Eu sei que tá, gente. Porque eu acabei de chegar na escola, tô, assim, já toda cagada. Então é isso, amores. Agora eu vou tomar um banho. Vou me arrumar. Quando eu já estiver arrumada, eu volto aqui pra vocês. Não vou mostrar me arrumando, porque senão o vlog vai ficar muito grande, entendeu? E não vai ter espaço pra eu gravar mais, né? Mas, enfim, vou tomar banho e volto já. Prontinha, gente. Tomei um banho babado. Tomei um banho de gato, gente. Bem rapidinho. Porque eu já tava atrasada, gente. Meu celular tá com uma maninha agora de travar quando eu tô gravando. Olha, assim não, hein? Então, gente, já tô pronta. Eu fiz uma make aqui bem explizinha. Eu coloquei só o bóris preto. E tô ainda com a calça que eu tava de manhã. Porque eu vou colocar a minha calça agora. É uma calça branca, gente. Que é assim. É aquela calça que você sentou, se levantou, ela já tá toda... Mas se diz, cara. Amassada. Então, eu vou pôr ela agora. Gente, meu cabelo tá cheio de frizz aqui. A Mica já tá aqui. Diga oi. Oi, moça. Amolish. Amolish. Gente, aí nós já temos que arrumar a mala aqui. A Mica já trouxe umas roupas aqui pra nós gravar. Tá tudo aqui, gente. Eu obtei os lanchos aqui, as coisas aqui que nós vamos precisar pra pôr na bolsa. Gente, minha penteadeira tá uma bagunça, cara. Gente, meu brinco quebrou. Minha argola de coração só restou um. Eu, hein? Mas enfim, gente. Vou arrumar aqui a mala e daqui a pouco nós nos encontramos. Gente, eu coloquei aqui a calça. Gente, olha os cílios. Empata até o óculos. Eu tenho que pôr o óculos mais pra cá. Será se o bicho não é grande? Aqui, gente. A calça, ó. Essa calça hoje é ano novo. Acho que o povo vai ver. Nossa, Muna. Tá em ano novo de novo? Mas enfim, tô nem pequenos anos. Hoje eu tô toda na produção. Ah, a bolsa já tá aqui. A gente tá levando aqui as coisas. O principal... E o principal comida. A Mika tá aqui com outra que eu tô levando algumas maquiagens e tal. Então é isso, gente. Vamos lá, né? E ao longo assim eu vou gravando pra vocês. Então é isso, gente. Gente, nós é muito atrasada. Tô aqui me olhando no espelho. Gente, a minha... Essa minha calça, ela é meio que transparente, mano, né? Mostra pra mim. Mostra! Gente, mostra só a calcinha. A calcinha é pano, né? Que nem diz aquele velho ditado. Então é isso, gente. Na rua nós vamos falando mais com vocês. Quando chegar lá também, quando eu for pegar a Evelyn aí, nós falamos. Esse aqui tá escuro. E gente, tá ventando porro demais aqui. E tá com cara que vai chover. Ó, não, mano. Não tá com cara que vai chover. Aqui nessa parte não tá. Mas aqui nessa tá sim com cara que vai chover. E eu espero que o áudio não fique ruim no vídeo. Porque, né, gente. Porque se chover, vai atrapalhar um pouco o vídeo. E tá escuro por aqui. Gente, que céu lindo. E vamos tirar uma foto aqui nesse céu. Gente, agora que nós tá indo. Nós tá aqui no caminho pra ir pra cá da Evelyn. São 2h42. Vão dar três horas, gente. Meu pai é eterno. Baixada na imitada do caminho. Pra ele buscar a Evelyn. Pois é, gente. E teve babado. Nós tivemos que voltar pra casa pra eu trocar aqui o negócio. E ainda pegar um short, gente. Mano, nós ainda não tá nem na metade do caminho. A casa já tá uma ladeira, a misericórdia. Não é, gente? A gente tá super cansada. A gente ia buscar a Evelyn. Eu acho que só vai dar pra nós gravar as cenas do rico. Hoje, a do pobre, a gente vai ter que deixar pra outro dia, né, Mika? Porque hoje... Tá corrido. Dez horas já já. É, mas já vai dar três horas. Ainda não tá aqui embaixo. Nós nem na metade do caminho. Nós tá. A Evelyn já tá aqui, ó. Porque tá escuro, mas... Já pegamos a Evelyn. Graças a Deus. Graças a Deus. E agora nós tá indo pra lá, pro mercado. Quase desde a coisinha. Falei. Vem aqui, né? Gente, eu só quero que não... Eu já vou cair olhando pro celular. Tá vendo, gente? Só quero que não chova. Porque se chover... Aí acabou o vídeo. Acabou tudo. Porque a chuva vai atrapalhar o áudio, né? Gente, já estamos chegando. Gente, chegamos aqui no mercado. E vamos começar a escolar aqui. Muito bela. Tô com a bolsa. E pronto. Agora eu só vou começar a gravar a primeira cena. Gente, as meninas tão aqui, ó. Elas ainda não tão gravando. Só eu que tô entre... Só eu que entrei. Só eu que entrei em cena agora. Com a riquinha. Aquela. Gente, ó. Já comprei um monte de comida fitness. Eu nem disse eu gosto pra comer de história. Então é isso. Vamos entrar agora em outra cena. Azeitona. Nossa, eu gosto muito de azeitão. Eu que tiro. Que bagunça e amica que a gente. Gente, essa pessoa tem quantas bundas mesmo. Porque, gente, eu mando pra pegar gente porque eu peguei na parte do rico. Meu Deus, cara. Isso aqui dá ser baixinha, mano. Fica de ponta de pé, cara. Gente, terminamos todas as cenas do rico. Ainda bem. Agora vamos entrar para as cenas do pobre. Gente, aqui tem muito barulho de moto por causa que é pista e tal. Aí, gente, ó a bagunça que nós fez de novo aqui, ó. Tem que arrumar? Vamos ter que arrumar agora. Agora a gente vai guardar aqui as coisas. Onde é o saco? Ali, aonde? Ah, tá. É isso aqui, não é o saco? Eu já achei mais prazer. Aqui, aqui. Gente, já terminamos aqui do guardar todas as coisas, ó. Agora vamos entrar agora para o cenário pobre. Vamos tirar essa ideia. Então é isso, gente. Vamos entrar agora no cenário pobre. Me ajudem a morrer, pelo amor de Deus. Me ajudar. Gente do céu, eu saio assim que esse colar, acho que o povo deu uma macumbia. Mas, gente, esse colar é chique? Eu usaria assim, mas não... Assim, pela... Claro que é pela rua, né, gente? Mas, tipo assim, numa ocasião chique e tal. Gente, sim. Aí nós já saímos do mercado, gravamos todas as cenas de um rico. Aí, ele mal aparece. Vem, aparece. Aí sim, a Levanza agora já vi. Aí, nós vai agora no... Como é o nome? Deixa eu lá reto. Deixa eu segurar. No banheiro público, trocada de roupa para começar a gravar as cenas de um pobre. Minha pobrezinha, eu pobrezinha e a outra pobrezinha. Todas pobres aqui, gente. Nós vai gravar agora as cenas de um pobre. Estamos indo ali no... Como é o nome? No banheiro público para trocada de roupa para voltar para lá e começar a gravar, gente. Nós temos que terminar isso às 4 horas. É. Aqui estamos nós, gente, em banheiro público. Gente, dá medo de entrar aqui, né, amiga? É a banheira. Né, amigona? Cadê a outra, gente? A outra tá na porta. Porque, né, gente? Aí vai... Vai confiar. É. Bota a minha bolsa. Não bota a minha bolsa no chão. Vem pra cá. Vem aqui pra nós pegar nossa roupa agora, gente. Gente, ó. Como nossa bolsa tá cheia, cara. Figura-se com o labelo. Deixa eu pegar aqui minha roupa. Gente, eu tava de calça e agora vou com outra calça. Essa calça aqui bem babado. Tá horrível essa calça, gente. Bem horrorosa ela tá. Gente, nós tá aqui já no banheiro. Tirar aqui minha calça, gente. Gente, essa sandália tá arranhando demais, cara. Enfim, gente. Temos que cuidar pra gravar isso atrás. Ela tá vestindo a roupa já. Pra gente... Bastante. Tô babado. E gravar a cena agora. Porque eu achei que ir lá. Eita, carro de som. Obrigada. Gente, eu tô babado. Olha o meu cabelo. Gente, meu cabelo, mano. Do céu. Eu vou sair na rua assim. Eu acho que o povo vai olhar pra mim e vai dizer. Ó, mano. Essa mina é louca. Você só pode, cara. Eu tô babado, bicha. Me dá minha sandália. Por quê? Acho que eu vou pro circo. Gente do céu. Ó, eu amarro meu cabelo aqui quando o óleo tá solto aqui. E quando o povo pesquisa e livrou da gente, aí volta a nós assim, parecendo a biodonha. Pra gravar cenas de pobre. Gente, a mina nunca aparece, mas ela tá aqui, ó. Vai, vamos começar, mano. Vai pra lá, Efne, fica aqui, Mika, você levanta pra nós ver. Pronto, pode passar. Vai, vamos começar, vamos começar, vamos começar. Vai. Se posicione, querida. Vamos comprar produtos de limpeza, minha maninha. Gente, guardar aqui as coisas de novo. Segura, vai cair, meu Deus do céu. Guarda as coisas. Morrendo. Põe isso aqui. Gente, a Mika já tá aqui guardando. Dê oi. Dê oi. Oi. São faxineiras. Tragam empregadas. Cacacacá. Oi. Não botar o chá que eu tô cagando muito ali, tá? Não botar o chá que eu cago muito. Se penduriqueta. Gente, trabalho concluído agora. Meu que tosse na cara da Mika, gente. Trabalho concluído, terminamos aqui de gravar. Espero que vocês tenham gostado, né? É. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. É isso. E siga a gente lá no Instagram, ok? E, gente, comenta aqui se vocês querem ver mais vlogs assim do tipo de quando nós for gravar algum vídeo, né? Se vocês quiserem vlog assim de nós gravando o vídeo, é só deixar aqui nos comentários. E é isso, gente. Vamos voltar pro banheiro, se trocar, pra ir pra casa, ok? Gente, foi aqui que eu gravei o vídeo do Rico vs Pobre no supermercado, que não dá pra ver aqui, gente. Na Droga Nova, tá? Nós temos aqui o mercado e ali temos a farmácia Droga Nova e aqui o mercado. Então foi aqui que nós gravamos, não foi, menina? Foi. O povo daqui super legal. Amei gravar. Também amei gravar. Amei conhecer eles também. Ai, gente, já troquei de roupa aqui e voltei ao normal. Dá uma pareça na biodulha e a Evelina tá aqui lanchando. Já tá lanchando, eu tô aqui lanchando e a Evelina tá também aqui lanchando. E agora nós estamos indo pra casa. E nós terminamos de gravar, agora são 4h40. A Evelina disse 4h40 nós já temos terminado, né? Eu não sei. E nós terminamos 4h40, gente, porque a Evelina vai sair e tal. É isso, gente. Eu vou gravando mais pra vocês. O vídeo tá babado. Corram pra... Assisti. Meu Deus amado. Corram pra assistir o vídeo que o link já vai estar aqui nos cards, ok, gente? Então é isso, amores. Até mais... Até... Não. Foi não. Ainda bem. Então é isso, gente. Quando chegar lá embaixo eu gravo mais pra vocês. Gente, estamos aqui no ponteão. A Evelina vai cair aí. Nós já levamos a Evelina pra casa. Vai, amiga, eu te pego. Gente, é isso, cara. Nós já estamos indo pra casa aqui nesse ponteão, mano. Gente, se eu falar uma vez que meu tio já caiu aqui nesse ponteão. Ele já... Pensa que é bonito ser feio. Ele já faleceu, mas ele já caiu, gente, aqui nesse ponteão. Meu Deus, tenho que passar logo. Vai que eu derrubo meu celular. Deus é mais. Menina, vocês estão com o murcho cheio porque eu tô. Nós comeu. É o biscoito e o guaraná, né, meninas? A Mika tá lá atrás. Eita, meu Deus. Gente, a Mika já tá ali, ó. Acho que por causa do sol vocês não estão vendo. O medo. Meu Deus. Gente, ela tava com medo de passar por ali, cara. Eu tô meio de altura. Vem, Eve, numa foto. Vem logo. Meu Deus, eu caí e ela não foi pra foto. Aqui, vida. Tá escuro. Vem pra cá. Eu vou cair. Meu Deus, sacrifí pra tirar uma foto. Cabei. Vou abrir a frente. Tá bom. Gente, já deixamos a Eve em casa. Eu sou muito alta, ela tem que levantar o celular. Tá vendo? Você é muito alta, eu sou muito baixinha, tá vendo? A gente tá indo pra casa agora. A Ana já deixou ela em casa. Ela tá com o celular tronço. Tem um carro do ovo ali pra atrapalhar. Então é isso, gente. Até daqui a pouco. Finalmente chegamos em casa. Cansada. Já foi morrendo. Eu tô exausta. Minha câmera tá suja. Só acho. É, tá. Então, meninas. Chegamos em casa. Não liguem, tá tudo escuro. Não, menina. Tem 10 mencinha. Meu Deus. Gente, estamos chegando em casa. Tô exausta, gente. Tô louca pra tirar esses desportistas. Porque tá dando uma incomodada. Tá exato. Tirando remela do olho. Não é? Ô, Mane. Meu Deus, gente. O amor da minha vida aqui, ó. Misericórdia. Muito lindo. Gostoso. Mas você não vai sair. Gente, é o outro amor da minha vida. Aqui tá tudo escuro. Mas olha pra aqui, Maria Bel. Gente, o nome dela é Maria Méline. Isso aqui é a Maria Méline. Meu Deus. Então, meu Deus. E esse aqui é o Marley, gente. Ele não deixa a mel quieta. Meu Deus. Ele sente ciúmes. Chegamos, gente. Amém. Amém. Meu Deus, gente. Gente do céu. A amiga deixou meus algodão abertos. Não sei se foi eu ou foi ela. Mas tô dizendo que foi ela. E a gente vai arrancar isso aqui. Ó, a gente já tava até saindo já, ó. Meu pai é eterno. Ah, só um lugar que... Não, e acho que já foi embora o mesmo... Ah, não. Ficou só um pouquinho. Omblador. Ô, tô sem ciúmes. E agora vejo a minha realidade. Vejo a minha realidade. Só um pouquinho de ciúmes. É isso, gente. Primeira vez eu ir da rua. É hoje. Então é isso. Agora vamos levar a Mika lá embaixo. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Então, amores. Esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like. É muito importante. Não me inscrever no canal. De seguir a gente lá no Instagram. Que é o meu. É a Serumaninha 2. O dela é a Mika Santos. Vai estar aqui embaixo também na descrição do vídeo. Da Evelyn também. Gente, que zoar. Não esqueçam de comentar o que acharam. Um grande beijo e a Serumaninha. Fiquem com Deus. Tchau. Até a próxima. Até.